Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra ensinar a fazer o hambúrguer de lentilha. No meu grupo do Facebook, que eu vou deixar aqui embaixo, eu falei pra vocês a receita, mas eu achei legal também mostrar no vídeo. Tem de grande bico também, se vocês quiserem eu posso fazer. E é isso, vamos começar a receita. Deixei de molho de ontem pra hoje, 500 gramas de lentilha. Agora eu vou pôr na panela de pressão com água quente. Ó, coloquei a lentilha, coloquei um pouco de sal e vou pôr pra... Aqui tá a panela de pressão, vou pôr pra cozinhar. Assim que pegar a pressão, eu vou cozinhar 5 minutos e vou desligar, porque a lentilha, como eu já deixei de molho, ela tá bem macia, então ela vai cozinhar bem rapidão. A lentilha é um pouco mais difícil de fazer, o hambúrguer de lentilha é mais difícil de fazer do que a de grande bico, porque a lentilha ela fica mais pastosinha, né? O grande bico fica mais seco, fica mais fácil, mas tudo bem. Então vamos lá. Ó, gente, como ficou, eu tô achando que nem tem água pra escorrer, porque eu pus bem pouca água mesmo, acho que tem um pouquinho de nada só. É, eu vou pôr pra escorrer, mas só... Enfim, fica assim. Depois o bom é que, ó, é só amassar. Não precisa passar no processador nem nada. Ó, gente, já dei uma amassadinha. Taquei sal, pimenta, cebola, vou misturar de novo e continuar amassando. Depois eu vou tacar a aveia. Daí a gente já começa a montar o hambúrguer. Bom, eu vou pôr a aveia. No caso eu tenho o farelo de aveia, mas se tiver só a aveia em si, é só você bater lá no notificador. Vou colocar umas 100 gramas. Se bem que eu acho que eu vou até precisar até pôr menos. Eu vou colocar, ó, eu vou pôr 60 e vou misturar pra ver se precisa de mais. Coloquei mais 45 gramas, ou seja, o total dos 105 gramas já veio. Eu acho que já é o suficiente. Eu vou misturar tudo e começar a montar os hambúrguinhos. A gente vai vendo conforme a forma estruturando. Se vai precisar de mais, se não vai. Já separei os papéis manteigas, que eu ponho o hambúrguinho aqui em cima. Já lavei bem a minha mão. E normalmente eu coloco 100, o hambúrguinho fica de 130 gramas. Então eu pego, faço a bolinha e peso. Vou tentar mostrar pra vocês como eu faço. Ok, doi. Bom, gente, como ficou, deu 10. Aí agora como que eu congelo? Vou mostrar pra vocês. Eu ponho nesses saquinhos aqui e ponho no congelador. Ó, aqui tem 3, mas cabe até 4. E vou pôr no congelador. Esse aqui, gente, eu fiz faz um tempinho já. Mas eu só descongelei e ele fica assim. Aí eu gosto de fazer no ar-fryer, mas acho que já fiz também no forno, dá certo. E acho que fazer na panela, tipo, fritinho dá certo também. Aí eu vou pôr no ar-fryer. Ignora a batata doce, mas, gente, olha como fica. Fica tão delícia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, pelo menos eu gostei, inscreve aqui no canal. E até o próximo. Se vocês querem que eu faça de com de bico também, é só deixar aqui nos comentários. E é só deixar aqui nos comentários.